O portal Cariri Sim está aqui na cidade de Barbalho, onde agora há pouco encerrou a sessão ordinária desta quarta-feira da Câmara Municipal deste município. Conversamos com o presidente da casa, o vereador Daim Matos, que faz um resumo de tudo o que aconteceu nesta sessão. Hoje, nenhum projeto deu entrada nesta casa, mas, assim como ele fala, muitos requerimentos foram votados e aprovados em prol do povo barbalhense. Boa tarde a todos, parabenizar o portal Cariri Sim, dizer da satisfação de podermos, neste momento, estar mostrando a Câmara Municipal de Barbalho com suas atividades. Hoje não tivemos requerimentos, mas tivemos uma grande demanda, aliás, não tivemos projeto, mas tivemos uma grande demanda de requerimentos. E nesses requerimentos são aquelas demandas que a Câmara recebe da população barbalhense e tenta encaminhar o Executivo, fazendo com que o Executivo possa desenvolver atividades beneficiando o povo da Barbalha. Então, o Parlamento de Barbalha tem sido e tem demonstrado nas suas atividades um grande compromisso com o povo da Barbalha. E nós temos a honra de estar presidindo uma das câmaras mais importantes do Cariri, fazendo com que aconteça de forma efetiva, que as pessoas possam se beneficiar e que a Barbalha cresça no seu desenvolvimento e na busca por dias melhores. Então, é um momento importante que a gente busca, nesse início de mandato, servir e dar contribuição, demonstrando o nosso compromisso com o povo da Barbalha. Pedro Paulo Vieira, diretamente da Câmara Municipal de Barbalha, para o Portal Caririense, a informação é o foco.